Fala seus loucos, sejam bem-vindos a Two Players, eu sou o Sandalias Baez Balvez e vamos falar sobre esse filme hoje, obviamente vai ter spoilers no filme, chama 11 do 11 de 2011, é um filme relacionado a religião, anticristo, essas coisas assim, tudo começa com Joseph, acho que é Joseph se não me engano, que se afastou do pai, da mãe, tem uma treta com a família inteira, e acabaram afastados, foram embora do país, sumiu por um tempo e tal, ele não estava sumido, ele não estava nem aí também, não visitava o pai, não visitava a mãe, não visitava ninguém, irmão, beleza, até que um dia resolveu, ele virou um escritor, acho que é Joseph Krohn, se não me engano, resolveu, assim, eu vou visitar meu pai, porque ele está morrendo, né, e eu vou visitar ele antes da morte, pra não ficar com esse arrependimento na cabeça, né, daí beleza, ele vai lá, começa a visitar, ele começa a perceber coisas estranhas acontecendo na casa dele, onde o irmão dele, chama Samuel, fica lá, sentado o dia inteiro, cadeirante, né, daí ele fica lá sentado, e a coisa estranha está acontecendo na região ali, com ele, ele está presenciando figuras estranhas, sombras, e, e, e ele não sabe o que que é, e fica meio desconfiado, aí ele não sabe o que está acontecendo, e meio que tentam machucar o Samuel, e tentam matar as pessoas que estão próximas também a eles, né, e andando várias pistas pra ele, né, que algo de ruim vai acontecer, cedo, ele começa a ficar fissurado pelo número 1111, né, que era, estava bem próximo do dia 11, no mês 11, que é novembro, né, do ano 2011, então, ele começa a pesquisar sobre isso, começa a ver esse número em algum lugar, né, e não sabe bem o que está acontecendo, e fica procurando resposta, né, e pergunta pro irmão dele também, que é meio que uma pessoa da igreja, né, e o irmão dele manda esquecer, diz que esquecer as coisas, cuidar com o lobo em pele de cordeiro, e tal, e ele não quer esquecer, ele fica com essa coisa na cabeça, e acha que alguma coisa vai acontecer, e o pai dele fala assim, você deve proteger o Samuel, porque o Samuel, ele é muito importante, né, ele vai ser o nosso salvador, né, quando algo de ruim acontecer, o Samuel é o irmão dele, que é cadeirante, ele começa a ficar meio fissurado, coisa acontecendo, e finalmente chega esse dia, que é o 11, do mês 11, do mês 11, o ano 2011, né, daí, ele começa a acontecer um monte de coisa, só que ia acontecer o tal, digamos assim, a tal coisa ia acontecer as 11 horas e 11 minutos, e 11 segundos, né, do dia 11, mês 11, do ano de 2011, daí, tá, ele tá lá, e sai, com uma menina, uma mulher lá, e tal, descobre, descobre todas essas coisas, pensa todas essas horas, né, daí fica, depois volta pra ficar com o irmão dele, nesse horário, o irmão não quer sair da casa, e fala, vamos sair dessa casa aqui, deixar aqui, porque enquanto esse horário, senão ele dá bosta esse horário e tal, ele não quer, daí começa a chegar umas almas, uns, tipo, uns, não sei lá, uns demônios, sei lá, Deus, que lá, começa a chegar na casa, começa a tentar invadir, e ele tentando fugir, e tentando defender o irmão dele, daí, consegue capturar o irmão dele, ele fica preso entre esses demônios, e ele vai fugindo, pra um lado, pro outro, até que ele consegue sair da casa, né, o irmão dele tá lá, sendo, pra sendo, pronto pra ser sacrificado, digamos assim, daí ele vai lá, e se joga na frente, da faca do executor, e a faca acaba atravessando ele, não matando o irmão dele, daí, ele fala assim, eu consegui salvar, o portal vai se fechar, e eles não vão conseguir, é, liberar o mal na humanidade, matar todo mundo, e tal, daí que o irmão dele se revela, na verdade, irmão, na própria Bíblia, se eu não me engano, se eu posso estar errado, mas, se eu não me engano, na Bíblia, diz que, é, esqueça os profetas, que os profetas, né, vão falar em meu nome, né, mas não, não serão, não representarão a minha palavra mesmo, né, no caso de Deus, falando que, hoje, haveram vários profetas, que falaram em meu nome, mas não representarão a minha palavra, e isso é o que acontece, o irmão dele, na verdade, é, tipo, um anticristo, né, que acaba, é, arrastando uma legião, através do nome do irmão dele, que se matou, pra salvar ele, né, no caso, o Joseph, acabou salvando Samuel, né, que ele fingiu que era cadeirante, que, na verdade, ele não era, ele tava fingindo, e ele começou, tipo, montar uma igreja, né, e ia arrecadando fiéis, com essa, é, digamos assim, essa dedicação de fé do irmão dele, que salvou ele, só que era tudo mentira, tudo pra ele poder arrecadar milhões de seguidores, né, que seguia ele e desvirtuava pro lado do sapo, né, no caso, o cara, ele era, tipo, um anticristo, disfarçado, ou, a ideia do anticristo disfarçado, né, que ia acabar arrastando milhões em nome, em nome da igreja de Deus, mas, na verdade, ele ia levar tudo pro inferno, né, e acabar com, como um dia, tipo, ia ser o dono do pedaço, um filme interessante, né, que tem esse plot twist final, mas eu já vi isso em outros filmes também, né, como aquele Renascido do Inferno, é, com outro filme, o próprio Brad Bird tem um pouco disso, né, que é, tipo, um herói, tipo, um moleque, tipo, um super poderoso, tipo, um super-homem malvado, né, mas, mas a ideia é legal, o filme, e aí, como precisa ver, chama 111111, né, claro, 11 de novembro de 2011, não precisa ver, tire suas próprias conclusões, e é isso aí, não se esqueça de se inscrever e deixe seu like, até mais.